E aí galera, flumarinal, sempre iniciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje os ataques de CV10, tá? Só que esses ataques de CV10 vão ser com máquina, tá? Vão ser configuração padrão de CV10, que vocês devem utilizar no clã de vocês, né? Eu jogo muitas guerras de CV10, só que são competições um pouco mais focadas apenas em CV10, então são guerras sem máquina, muitas vezes sem raio. Essa aqui, particularmente, continua aqui trazendo conteúdo da guerra da Colômbia contra o Chile pelo CWC, tá? Então tem muitos ataques de CV10 e configuração normal, né? Tudo liberado, inclusive tem, né? Pode ser doado no castelo, é defensivo, caçadora, servo, configurações assim, né? Uma guerra padrão, então é um formato que eu não costumo trazer tanto aqui no canal, então achei interessante. E eu nem assisti os ataques, entendeu? Então eu vou reagir com vocês aqui, vamos ver como é que foram os ataques. Os ataques começam, acho que na número 34, da 34 a 40 é tipo CV10 esse tipo de guerra, tá? Vamos ver o que o pessoal está usando mais, né? Os clãs aqui, ó. Já começamos já aqui com o Go-Hou, 7 Magos, 1 Fúria, 4 Curas, tá? Ó, percebam, 2 Venenos, 1 Veneno Full no castelo, 1 Veneno dele, né? E carro, carro é meio estranho, o pessoal não costuma muito usar o carro, né? Se bem que o carro ainda é level 3, ó. Agora não pode mais pegar, né? Tem aquele esquema. Eu nem jogo muita guerra de CV10 assim, então vamos ver o tipo de entrada que o pessoal está fazendo. Ó, soltou um Golem nessa lateral, Mago, tá? Eu sempre gosto de analisar bem a execução, poder soltar o Mago primeiro e o Golem depois, tá? É só pra encher o saco aqui, porque o Mago bate sem o Golem apanhar, entendeu? Já agiliza um pouco. Entrada CV10, entrada com Golem, entrada que eu executava já desde 2015, tá? Então vocês entraram com o Golem Magos aqui, ó, quebrou, soltou outro Golem, 2 Golems junto na mesma posição, não curto. Nossa, esse carro foi uma doença, que isso, véi? Olha só, véi. O que ele está fazendo aqui? Eu não entendi nada, hein? Esse carro aqui, ele quer pegar TI? Dois Golems na mesma posição, quando você vai entrar com dois Golems, você quer abrir mais os Golems pra você criar um funilamento maior, entendeu? Caso contrário, entra com um Golem só. Dois Golems na mesma posição é meio doença, tá? Mas vamos ver. Ó, entrou aqui, ele quer botar o casal entrando nesse buraco do muro aqui. Nossa, mano, olha isso. Ah, muito cálculo aqui, hein? Ó, o carro, o carro tá forçando o muro, esse carro foi meio loucura. A rainha vai entrar aqui, ó, o castelo com o super balão e caçadora, jogou veneno, errou um pouco o veneno, não, pegou. Dropou uma fúria, usou o poder do rei, saiu o baúler do castelo com fúria e cura aqui, ó. Tá passando o carro por essa lateral aqui, hein? Literalmente, ó. Ele vai conseguir pegar o rei. E é, se bem que o posicionamento que ele entrou, de certo modo, faz o sentido, porque não tem dano lateral, tá vendo? Eu até achei que ele iria entrar aqui de frente, só que entrar aqui de frente é meio chato de afunilar, né? Tá vendo? Se entrar aqui, ó, nessa posição, porque ele iria afunilar direita e esquerda, só que ele entrou aqui, né? É um posicionamento que é meio chato de criar um direcionamento. Ele teve que ir primeiro afunilar tudo e soltar os heróis depois. Eu gosto de ir afunilando junto. Mas, talvez esse seja o meta de CV10, aí não tem muito o que inventar, né? Fazer o básico, ó. Ó, meteu o louco, saiu, dropando os rogues, ó. E agora acabou a vida. Ele pegou o casal, limpou uma lateral inteira. E aqui não tem mola nessa parte final. Tá vendo que as defesas estão todas coladas, ó. Junto com o armazém. Tem que ter deixado um espacinho pra colocar a mola, tá? Entenderam? Aí ele passou o carro, ó. Ptzou de boa. Se bem que tem algumas tesas aqui pra encher um pouco o saco dele, ó. Curou. Pegou essa parte e já era, tá? Então o cara fez um go-hole com dois golems aí. Meteu o louco, tá? Esse aí foi o primeiro ataque que nós estamos observando aí do Magic Killer. Uma entradinha aí padrão, tá? O próximo ataque foi Zap Drag. Zap Drag vai acabar com praticamente qualquer CV10, né? Dois pessoas de costas aqui, ó. Um layout meio, meio Senas Fortes aqui, ó. Olha o que eu tô pegando. É muito parecido com a configuração de CV11, ó. Ah, só que a defesa era CV10K3 mais um. Tá vendo? É. Não cai pra... Olha, jogou dois terremotos aqui. O que ele fez aqui? Jogou dois terremotos? Por que jogou dois terremotos? Onde que tá o outro? Ah, não. Jogou agora. Nossa! O terremotos já tinha sumido, velho. Virou isso, velho. Nossa, que bug. Meu Deus. Pegou duas Ls, vai entrar de costas pros dois pessoas. Deve ter usado o casal pegando a outra L. É. Foi exatamente isso, ó. Ah, usou só a rainha pegando uma. E o rei direcionando a outra lateral. É top? Foi até melhor. Ó. Simples. Tem muita enrolação. Balãozão pegando a L de cima, provavelmente. Ó. Balãozão lá em cima. Será? Ó, balãozão pegando a L de cima, rei direcionando. E o drag vindo. Aí tem uma fúria e uma cura. Aqui acabou. Esse daí deve ser o ataque mais forte a nível de CV10. Deve ser muito difícil segurar isso daí, tá? O pessoal até tentou doar servo no castelo, mas tem muita tropa vindo, ó. Passou o carro, né? Esse aqui tava mais de boa por quê? Porque tem dois dispersos de costas. O cara nem precisou se preocupar com o dispersor. Então, quando tem assim, você consegue entrar de costas pro dispersor, neutralizar as aéreas, acabou. Né? Teve muita dificuldade aí o Valhalla pra PTZ essa vila. Então, zap drag. Vocês devem usar com relativa frequência, ó. Outro go-hole com um carro, hein? Entrou por onde? Inclusive, esse layout eu conheço. Eu ataquei esse layout já. O Mingher, CV10. Fiz zap lá, aluno. Peguei essa TI no raio aqui e dropei por cima. Deixa eu ver. Eu suicidei a rainha também. Ó, ele vai fazer um go-hole, ele vai entrar oposto. Aqui, obviamente, né? Porque tem que aproveitar bem o carro. Soltou um golem. Ele vai quebrar. Vai quebrar aqui. Quebrou. Safe. Vai soltar o carro atrasado. Soltou o rei e rainha. Postumento aqui, ó. Soltou o carro bem atrasado. Tá vendo que ele tá entrando bem longe dos heróis, hein? É, entrada assim, ó. Ele tá entrando com dois golems. Tem que varar a vila. Então você não entra no postumento que tá o herói, né? Ele vai entrar completamente oposto. Percebam. Só que o rei tá... Nossa, o rei apanhou forte aqui, hein? Ó, ele tá segurando a fúria. A fúria vai dropar no bowler. Deve ter bowler dentro. Quer ver, ó? Aí você fura e cura no bowler. Aqui nessa posição, ó. Curou e fúria. Ó, safe, ó. O bowler é forte a nível de CV10, ó. Ele consegue limpar toda uma lateral. Bem parecido com o que o outro cara fez, ó. Extremamente parecido aqui, ó. Deve ter curado rápido aqui. Porque já tem uma torre de bombas. Fúria. A rainha pegou a besta central ainda. Nossa, o bala pegou a besta central. Ó, limpou. Uma lateral inteira praticamente. Ficou o rei aqui. Aqui fica meio estranho, né? Finalizar com o rei de pé. Tá vendo? Mas é um hit forte, né? Ó, a entrada com dois golems e o carro varando a vila toda. Ó, o veneno ali no final. Mais uma... Nossa, o rogue sumiu ali, hein? Ficou até um pouco puxadinho aqui, ó. Quase que do doença. Entenderam? Ó, é que ficou o rei de pé. O rei atrapalha um pouco, tá? O ideal é fazer as entradas... Se você quer finalizar com o rogue, o ideal é garantir o rei também, tá? Só que essa aí não tem como fechar com o balão. Porque ele fez uma entrada muito forte. O balão tem que fazer uma entrada mais seca, tá? No máximo um golem. Porque senão fica muito pouco lava e balão pro final. O rogue tem uma facilidade um pouco maior. Ele dá com uma quantidade menor de rogs, entendeu? Ó, 24 rogs. Se fosse dropar lavas e balões, seria dois lavas e doze balões. Isso aqui não fecha, entendeu? Aí teria que entrar com golem só. Aí dava. Mas... Aqui ele teve que fechar com o rogue mesmo. Mas, não sei. Meio estranho optar por não pegar o rei. Vamos ver se o cara fez a mesma coisa. Aqui fez up drag de novo. Cinco raios. Tá? Aqui ele pegou um raio full. Ó, quatro aéreas juntas. Nossa, que doença, velho. Quatro aéreas juntas ali, ó. O mesmo terremoto bate... Bate nas quatro aéreas, eu acho. Vamos ver. O que ele fez aqui? Talvez pegasse um terremoto full e batia nas quatro aéreas. Ele pegou um raio. Ó, jogou um terremoto. Dois aqui. Pegou, ó. Ah, o raio full pega a defesa área, né? É porque é três mais um para pegar uma defesa área. Só que se tu tiver um raio full, ele só fica dois. Então ele explorou bem isso aqui. Pegou uma lateral das aéreas aqui. Só que aqui está um pouco diferente para o dispersor, né? Que não tem muito como neutralizar o dispersor. Deve ter entrado por cima. Eu iria entrar por cima aqui porque... Ele pegou essa lateral de aéreas e ele entra rápido pelas outras duas. Ele não vai entrar longe. Porque se ele entrar por aqui... Fica muito aleatório para ele pegar a área no final. Entendeu? O drag pode dispersar completamente. Eu iria ter entrado direto pelas aéreas. Depois até em modo multi, seja o que Deus quiser. Tem bastante drag para o final, não vai atrapalhar tanto. Ele vai entrar por ali por cima. Não, ele está fazendo entrar com golem. Ah, ele quer pegar as outras duas. Agora que eu vi, ó. Não sei. Isso aqui eu acho um pouco desnecessário, hein? Eu iria ter espamado igual louco ali por cima. Mas vamos ver. Ele quer pegar a rainha. Ó, ele está entrando aqui, ó. Por essa outra lateral. O balãozão deve ter pego essa aérea aqui de cima. É. O problema da entrada com golem é que ele teria tido castelo. É, ele entrou rápido pela última aérea. Ele optou para pegar a rainha com uma aérea, né? Para dar um pouco de valor para os heróis. O balãozão por aqui. Fúria. E aí acabou a vila, né? Acabou a vila. É mais ou menos, né? Porque o drag abriu um pouco. Dispersor chateia bastante, ó. Dispersor atrapalhando o meio ali, ó. Ó. Ficou até... Ó, ficou puxado. Ele pegou um drag rider. Drag rider muito roubado, hein? Ó, finalizou. Ó. Drag rider pega as últimas defesas. Ficou até um pouco puxado. Dispersor chateia muito, tá? Mas como é um hit forte, né? É um hit relativamente desequilibrado. O fato de você ter o privilégio de ter o balãozão. Ainda mais o drag rider que fez a diferença nesse hit. Vamos ver o ataque aqui do... Fez Salas. Ah, bruxa de tronco aqui. O cara meteu o louco pelo visto. Ó. Ah, ele pegou a TI no raio. Ó. Ó, pegou a primeira TI. Vai pegar a segunda TI. E vai entrar aqui muito bem por essa posição. Aproveitando muito bem o CV completamente oposto. É, esse aqui junto com o zap drag deve ser um dos hits mais fortes. Ó, eu gostei. Ele dropou a bruxa primeiro, tá vendo? A bruxa primeiro, o golem depois. Deve ter soltado mais um golem. Ó, os ballers aqui. E o lançador de troncos, tá? Entrou rápido pelo dano em área. Tá vendo? Pegou duas torres de bomba. Pegou dois magos. Aqui tem um pouco de mago nessa lateral, mas tem o golem tankando. Aqui já acabou a vila, tá? Eu acho que esse tipo de layout simétrico, que você vê que tá praticamente perfeito pra fazer uma entrada, já ripa completamente, ó. O cara passou o carro aqui, ó. Ó. Limpou aquela parte. Agora já não tem mais dano em área. Tem um monte de bruxa. Jogou o veneno. É, esse aqui tava pedindo, tá? Tava muito bem direcionado a entrada com o lançador de troncos aí, ó. É, esse aqui não teve nem graça praticamente. Sobrou todas as bruxas, tá? É, configuração de layout simétrico, facilitou bastante. Esse é um hit que vocês podem executar. Jogar raio nas duas TIs e fazer uma entrada com o lançador de troncos. Vamos ver se teve mais hit assim. Ó, outro, ó. Mesma coisa. Esse aqui também é simétrico, ó. Tá vendo? Simétrico. Tem o CV numa posição que o lançador de troncos entra pelo meio da vila e ripa tudo, ó. Deve ter pego as duas TIs também, a mesma coisa, tá? E entrou por aqui. Se bem que esse aqui tem um pouco mais de dano em área na parte de fora do layout. Tem duas bestas. Modo aéreo aqui na parte central, tá? Esse aqui é um pouco mais chato, um pouco mais difícil que o outro. O outro tava praticamente pedindo porque ele entrava rápido pelas bestas. Você tem que neutralizar não apenas as TIs no raio, você tem que pegar as bestas, tá? Então o fato dele pegar as TIs, né? Aqui talvez... O problema dele pegar as TIs nesse layout aqui é que ele não fica com construção pra chamar as tropas pro meio. Ele precisa chegar até e pegar essas bestas aqui. Se a bruxa toda rodar, aí dá doença. Mas aqui tá muito simétrico, tá muito bem configurado pra ele fazer esse tipo de entrada. Novamente, ele entrou com a bruxa aqui, ó. Jogou o raio, ó. Pegou o terremoto. Só que esse aqui tem mais dano em área na parte de fora. O mago chateia mais. Ah, ele quebrou o muro aqui, ó. Também, ou não? Ah, não. O muro já era aberto. Soltou o lançador de troncos, ó. Tá entrando pelas Teslas. Tá metendo louco aqui, ó. Ó. Saiu lava também. Será que todo mundo rodou aqui? Aquilo que eu falei, como ele pegou a TI, se ele demorar muito tempo pra funilar a lateral, todo mundo roda. Tá todo mundo rodando, ó. Olha a doença. Ó, todo mundo rodou aqui, ó. Como é que ele pegou a besta? Esse aqui deve ter ficado um pouco mais sem as fortes aqui, hein? Olha aí, olha aí. A besta ri pra todo mundo. Vamos ver se é forte mesmo esse tipo de hit. Ó, a besta já começa a matar. Ó, tá matando uma bruxa, ó. Tá vendo? Ó, tá matando outra. Matou mais uma. Só que é muito forte, né? Porque tem yeti junto dentro do carro, ó. Aí ficou uma certa doença. Tá vendo? É, esse aqui já tá um pouco mais complicado, mas mesmo assim, ó. Não tem como segurar. É muita tropa, tá? É basicamente... É muito desequilibrado, tá? Usar um lançador de tronco com bruxa a nível de CV10. Acho que... Né? Pelo que eu vi, aparentemente, mais forte do que Zap Drag. Aqui o cara fez uma entrada com um lançador de tronco, só. Um Zap Lalum. Do Minibowler. O que é que ele putou? Deve ter pego o Rain e duas bestas na parte central. Tá com seis mais um. Deve ter pego isso aqui. É possível. Tá? Porque pega o Dispersor também, ó. Ah, ele pegou uma besta só. Safe, ó. Terremoto entrou por onde? Por essa lateral aqui, talvez aqui por cima. Ou entrou por aqui. É, o CV tá aqui. Ele deve ter entrado por aquela lateral. Soltou um Golem. Entrou aqui pela lateral direita, tá? Perceba, ó. Lançador de troncos com o Golem. Tá esperando o Lançador de troncos entrar. Soltou outro Golem. Dois Golems, véi. Nossa, ele quer entrar. Ah, aqui não afunilou bem, hein? Que a Rainha deve ter rodado aqui, hein? Aqui é chato entrar nessa posição aqui, tá? É muito estranho. Não tem afunilamento da parte de cima, tá? Será que tem a lava no castelo? Ó. Não, era... Nossa, ele deu sorte que a Rainha entrou, mano. Nossa, foi no cálculo aqui, hein? Né? Quase que a Rainha rodou. Ainda bem que era uma cabana. Talvez o cara tenha o conhecimento, imaginou que isso aí poderia acontecer, mas pelo jeito que ele soltou a Rainha, não achei muito calculado, não. Ó, botou o bonde lá no meio. Ele quer pegar até essa TI aqui de baixo. Tá vendo? Quer vir aqui. Só que ficou muito aleatório pra ele pegar a TI, né? Ele deu bastante sorte dessa entrada ter dado certo, tá? Do jeito que ele soltou a Rainha, não foi muito bem direcionado, não tava bem afunilado lá em cima. Ele soltou o Golem demais, ó. Um Golem vivo completamente que é inútil aqui. E foi dropando aqui por baixo. Ó, bastante Tesla. Ele tinha dois lavas só e bem poucos balões, ó. Nossa, como é que ele fechou, mano? Não tinha muita coisa aqui, hein? Ah, o Yeti que sai do lançador de troncos é roubado, ó. Tá pegando a besta lá central, ó. É extremamente roubado, hein? Ó, pegou uma besta. Aqui ele congela a TI a besta, será? Congelou? Acelerou? Congelou a TI a besta ou não? Tá demorando um pouco nesse gelo, hein? Meu Deus, não vai congelar? Acho que o gelo é psicológico. Ele congelou agora no final, então. Não? Ó, congelou. Ó, ficou... Nossa, ficou bem puxado, hein? O cara fechou só de servo. Ele gastou muito na... Na entrada dele ali, eu achei. Ó. O cara literalmente fechou só de servo. Então ficou meio estranho, né? Era melhor ter soltado um monte de bruxa de... Com um lançador de troncos aí que fechava de boa. Deixa eu ver agora os PT do Chile. Vamos ver. O que o Chile fez aqui? Vamos ver. Tá aqui do... É... Aqui, ó. O 34. Ó, bruxa e tronco. Nossa, começou a doença. Essa aqui tem a... Torre do Mago junto com a TI ainda. Facilita mais ainda, tá vendo? Porque quebra o dano em área, né? Ele pega a TI. Então joga o raio aqui, ó. Pega a Torre do Mago. Eu jogaria 4 raio, pega a Torre do Mago e a TI. E aqui também. Aqui acho que pega a Torre do Mago e a TI. Quando eu tentei colar em Torre do Mago, acabou a vila, tá? Pode espalhar a bruxa de tronco que já era. Não vai segurar. Ó, vamos ver. O que que ele fez aqui? Ó, 10 anos. Pegou, ó. Nossa, ele errou aqui na Torre do Mago, hein? Ah, jogou agora, tá. Safe. Ó. Ele... Ele... Ele putou pegar só a TI aqui. Poderia ter pego as duas arqueiras, né? Ó, no boa aqui. Poderia... Já que ficou meio... É... Eu acho que pega a Torre do Mago aqui. Talvez ele ficou com medo de errar o raio. Mas já que ele tava com medo de errar o raio, podia ter jogado de uma forma que pegasse as duas tuas arqueiras, tá? E agora acabou, ó. Vai soltar um monte de bruxa de tronco aqui, véi. Ó, aí, ó. Entrou aqui por baixo, ó. Vindo aqui nessa posição, soltou o bonde. Todo mundo rodou, ó. Nossa, mano. Os caras spamam de qualquer jeito e fecha. Não tem o que fazer, véi. Saiu o golem do castelo. Olha só que doença, mano. São as fortes aqui. Ó, aí. Esse aqui não teve direcionamento nenhum, né? Entrou aqui por baixo. Aqui é difícil botar a tropa pra entrar, né? Só que como ele pegou as duas TIs, tem muito dano da... É, do lado de fora mesmo, né? Então... Ah, a rainha voltou ainda, ó. Aqui, deu sorte aqui. Esse aqui foi uma cena forte, extremas aqui. Mas, de certo modo, funciona porque... É... É muito roubado, né? Esse hit. Deixa eu ver. O que mais? Será que foi tudo bruxa de tronco? Vamos ver. Tá aqui do Jumbo, aqui, ó. Não, aqui foi drag clone. O cara foi de drag clone. Uma base com duas T-modo single aqui. Sei. Vamos ver. Quando tem T-modo single assim, nem vale tanto a pena jogar raio nas TIs, porque... A bruxa vai limpar naturalmente, ó. Ele limpou por aqui, por essa lateral. Esse hit aqui é das antigas, hein? Ó. Clonou. Fúria. Mais um clone no meio, não. Ó. Clonou. Duplamente, ó. Drag elétrico mitando aqui, ó. Pegou toda essa parte. Normalmente a gente fechava esse tipo de hit com... Com... Lalum, tá? Ó. E agora eu dropava Lalum. Já neutralizou o castelo, fazia o suicide com os heróis e dropava Lalum. Eu iria ter dropado Lalum, tá? Eu não acho drag a melhor opção pra finalizar. Por quê? Porque tem uma T-modo single. Esse aqui acaba com o drag, mas não faz nada no balão. Entenderam? Então, muito normalmente eu iria fazer... Esse suicide foi excelente, né? Ele poderia agora fazer um suicide com os heróis. Talvez pegar essa lateral e depois dropar. Se mete balão mesmo. Mas vamos ver. Drag é forte também. O que ele quer fazer aqui? Ah, ele tá spamando por ali. Entendi, ó. Tá metendo louco com o drag, ó. É, aqui o casal teve valor porque direcionou junto com o drag vindo, ó. E o drag tá muito bem direcionado. Porque não tinha defesa na parte central. A rainha veio vindo aqui. Aqui deve ter ficado um pouco puxadinho no final. Porque tem uma última defesa aérea e que fica uma certa doença. Ó. Drag veio vindo. A rainha deve ter ajudado a finalizar, pelo visto, né? Ó. A rainha ajudou a finalizar. A rainha viva ali, pegando a última aérea. Fez uma certa diferença. Ficou até um pouco puxado, tá? Então o cara fez um... Suicide Drag Clone, hein? Um hit das antigas. Suicidou de Cospo Dispersor, importante, né? Pelo momento que ele clonou, limpou uma lateral e fechou de drags. Não sei, eu particularmente, né? Como eu prefiro hitar com o Lalum, eu teria fechado com o Lalum esse hit, mas a entrada foi boa. Aqui o que o cara fez? Zap Drag também. Duas aéreas juntas, ó. Nessa lateral. Aqui ripou, né? Ah, ele optou pegar a TI com a outra aérea. Ó, aqui tem duas aéreas coladas numa inferno, mano. Nossa, aqui o cara pediu, hein? Ó, o cara pegou, ó. Aqui acabou a vila. Aqui é muito difícil segurar. Agora ele espama aqui por essas outras duas aéreas de Cospo Dispersor. Aí já era, tá? Ó, tá vendo? Botou o casal limpando essa lateral aqui pra direita. Espama de Cospo Dispersor e entra rápido pela aérea. Balãozão junto porque não tem outra posição pra usar o Balãozão, né? Vai usar o Balãozão aonde? Tá? Gelo. Tá levando o Gelo. Eu teria levado uma Cura, tá? Cura a nível de CV10 funciona muito bem. Porque não tem tanto dano igual nos outros centros de vila, entendeu? Por exemplo, em CV13 você já tem o Disseminador. Em CV12 você já tem o dano do centro de vila, a explosão do centro de vila. Entendeu? E você já tem o Guardião pra dar mais vida pras tropas. Então não precisa tanto da Cura. Mas em CV10 a Cura é extremamente efetiva. Então eu teria tirado os dois gelos e colocado a Cura. Entendeu? Cura em CV10 é um dos feitiços mais fortes que tem, tá? Não era tanto das antigas, mas depois que a Supercell tirou o efeito de negar a Cura da Inferno. O pessoal vê muito a galera usando o Gelo em centro de vila mais alto. Mas o Gelo em CV10 não é tão forte igual nos outros centros de vila, tá? Eu teria levado uma Cura pra finalizar esse Hit com o Drags aí. Mas como ele basicamente jogou o Hive, pegou a TI ali com duas aéreas e acabou a vila, né? Então esse Hit foi muito bem executado, tá? Aproveitou bem a fraqueza do layout aí. O que mais? Bruxa e tronco. Olha aí a doença aí. Duas TI aqui embaixo. Pegou aqui e deve ter entrado lá por cima. Tá? A única chateação é o direcionamento nessa posição, né? Olha, vai pegar as duas TIs e vai entrar aqui por cima pra pegar as três bestas. Neutralizou as duas TI no raio, pegou as três bestas, acabou. Tá? Muito difícil segurar. O problema de entrar aqui por cima é que todo mundo tende a rodar, tá? Porque o tronco deve limpar o altar do rei aqui, né? Aí todo mundo roda. Talvez fosse até um pouco mais interessante ele entrar com o tronco aqui, ó. Meio de lado. Que daí é mais fácil de botar todo mundo pro meio. Entendeu? Só que conhecendo como esses caras tão spamando, não faz muita diferença. Solta todo mundo lá em cima e APT já. Por isso que é meio complicado se defender de variações assim. Ele entrou por cima mesmo. Ó. Soltou o lançador de troncos lá, ó. Ele quer basicamente pegar as bestas, ó. Tá vendo? Acabou que a rainha entrou porque foi pra irritar a rainha do cara aqui, ó. Será que o bonde veio pro meio? Ó, entrou. A rainha vai pegar a besta ali, ó. O Yete saiu. Acabou. Todo mundo lá no meio, ó. Fúria, gelo. E um milhão de bruxa viva. Tem um golem também. Ele perdeu uma lateral esquerda de bruxa e ele perdeu, né? Mas não fez tanta diferença. Sobrou todo mundo aí. Esse tipo de layout simétrico. Se ver layout simétrico assim, ó. Se você ver 10. Pode ser pra uma bruxa de tronco, tá? Principalmente se pegar a inferno junto com a toa e do mago, tá? No raio. Vamos ver. 38 aqui. Aqui o cara fez uma entrada com 3 P.E.K.K.A. Fúria. Lançador de troncos. Deve ter entrado pela lateral da rainha, tá? O rei tá aqui. Não sei se é a melhor opção, né? O fato do rei tá ali. Nossa, eu tô... As P.E.K.K.A. pra ir direcionando. Né? Vindo por aqui, ó. Ah, não. Ele não guardou o rei pra pegar o rei, tá? Se bem que uma entrada com ação de troncos sem o rei pra travar a entrada dele. Nossa, ele deve ter... Chega até o Sevi aqui. Nossa, ele deve ter limpado a vida inteira aqui. Porque é muito forte. Ele tem uma fúria. Será que ele pegou fúria e cura? Ah, fúria e cura no baller, ó. A mesma coisa que o outro cara fez. Ó. É, aquele... Aqui deve ter levado a vida inteira, ó. Chegou... Ele tá lá no C.V. já. Tá vendo? Foi cadenciando os rogs lá por cima. Tem o rei. E aí fica muito rog pro final, né? O cara botou quatro tesla trova. Tem uma aqui, outra aqui. Já tinha duas. Nossa, o rei chegou a pegar o rei do outro lado da vila, mano. Praticamente. Ó, tem mais um milhão de curas. Igual eu falei. Essas entradas que você usa muita tropa. Aqui, particularmente, ele levou três pecas. É melhor fechar com rogs. Não tem muito o que ser feito, né? Lave o balão, não tem muita opção. Mesmo tendo rei pra finalizar. Mas fica muito rog, né? Também, ó. Foi vindo aqui, ó. E acabou, tá? Então foi bem parecido com o que o outro cara fez. Essas entradas são fortes, tá? Nível de C.V. 10. Dá pra executar bastante também. E foi isso daí. Ataque do Emila Kitto aqui, ó. Zap Drag também, ó. Aqui tem uma TI colada numa R, ó. Pegou já a TI aérea, provavelmente. Ou não? Pegou só a R? Não, ele pegou a TI aérea. Deu um dano ali na besta também, ó. Mais um. É, aqui já aproveitou bem. Tem dispersor aqui. Esse aqui é um estilo de layout de push, tá? Só que no layout de push original, C.V. tá no meio. É uma velha da TI central. Esse aqui é um layout que o pessoal usava bastante das antigas. O que mais? Pegou... Ele não chegou a pegar o dispersor? Será que ele suicidou os heróis pegando o dispersor? A rainha pega o dispersor dessa posição aqui. O que que ele fez, será? Soltou umas arqueirinhas. Tem uma peca. Ah, ele fez uma entrada aqui por baixo pra pegar a rainha. Um nível extremo aqui, tá? Pegou a rainha e o rei. E pra... Ah, pra... Pra... Principalmente pegar a besta e modere pra quebrar o dano lateral. E sai spawnando igual louco, ó. Sem... Sem dó nem piedade, ó. Tá? Vai, ele quer pegar essa defesa. Será que ele queria pegar essa outra aérea com a rainha? Talvez. Não sei se chegou a pegar... Ah, pegou sim, ó. Ou não. Não, a rainha morreu aqui. Nossa, a rainha pegou a última aérea, véi. Aqui foi o cálculo, hein. É. Acho que... Talvez era essa a ideia, né? Talvez era essa a ideia, né? Utilizar a besta. Modo aéreo. Pra... Pra criar o direcimento pros drags. E depois o somente spamou, tá? A rainha chegou a ter um valor monstro. Mas mesmo que a rainha não pegasse a aérea, ele teria dado PT, ó. Drag ride dentro do balãozão. Muito roubado. E... Foi mais um PTzinho do pessoal do Chile. Vamos ver a última agora, pra finalizar. O que que foi? O que que será que foi, véi? Do choclo. Foi bruxo e tronco. De novo. Outra doença isso aqui. Ah, aqui ele foi com três terremotos, hein. Ah, entendi. Porque a besta de CV10 cai pra quatro mais dois ou não? Acho que ele jogou três terremotos pra pegar as duas bestas central também. Não pegar só as TIs. Aqui tem bastante valor, realmente. Tá vendo? Porque ele pegando as duas bestas também, ó. É. Aqui, realmente, ele tentou pegar toda a parte central. Jogou quatro raios aqui. Quatro raios ali. Três terremotos pegando tudo. Ó. Um terremoto batendo, outro terremoto batendo. E o terremoto pegando as duas bestas. Aqui foi... Nossa! Aqui não... Ai, não... Ele não fecha. Não pega, véi. Não pega, véi. Quatro mais dois não cai a besta de CV10. Tem que ser cinco mais dois. Nossa, que nobice, véi. Foi um erro de cálculo aqui, mano. É que o cara faltou na aula de... Matemática. Ele tem que jogar o terremoto batendo nas três bestas. É... Em todas as defesas. Entenderam? Nossa, a besta ficou de pé. É porque a besta de CV11 cai pra quatro mais dois. Entenderam? E a de CV12 também. Mas a de CV10 só cai pra cinco mais dois. Porque ela cai pra seis mais um. Entendeu? Então a besta ficou de pé. Ele dispersou um monte de feitiça que não pegou. Mas se ele soltar o tronco bem posicionado, ele consegue passar. Aqui tem um certo problema nesse layout, tá? Que é o castelo nessa lateral. Nossa, que castelo doença, véi. O problema é que o castelo sai na lateral das bruxas, tá? Tá vendo? Então, spamando aqui, ó. Spamando aqui. A lateral esquerda, ele perde inteira completamente. Então ele poderia até soltar o rei nessa lateral aqui pra ajudar. Talvez até o rei e rainha por essa lateral entrar só com o lançador de troncos na parte central. Porque aqui ainda tá sem veneno. Nossa, deve ter dado uma doença, hein? Como é que ele entrou aqui? Soltou o golem? Ele precisa de um fortalecimento na lateral. Olha, soltou o casal no meio. Aqui ele perde toda a lateral esquerda, tá? Porque o castelo não pode sair na lateral. Entenderam? O castelo sempre tem que sair nas tropas da entrada. Se bem que o castelo era caçador e entrou... Acabou que deu certo, de certo modo, porque o castelo era um monte de caçadora, né? Acabou que veio nos heróis de um jeito e de outro. Mas ele vai perder aquela parte lá, ó. Rainha veio pro meio, depois... Ó. Tá vendo? Ele perdeu toda a lateral lá de cima. Ah, acabou que a rainha subiu pra ajudar. Veio com os golems. E aqui... Nossa, ficou uma doença forte. Mas mesmo desperdiçando o feitiço aí, me apetezou de boa, tá? Pra mim, esse ataque com bruxa de tronco é o ataque mais forte do CV10. Não tem, praticamente impossível segurar isso daí, tá? Só se o cara fizer uma nobice muito grande, errar o raio, fazer alguma coisa assim. E isso daí, tá? Os ataquezinhos de CV10 com máquina, tá? Pra vocês, umas análises. Pessoal, tô postando Brawl Stars, tá? Quem quiser acompanhar, tá? Vou deixar o link aqui em cima. Dá uma conferida lá. Também não esquece de deixar o meu código ativo, tá? Meu código marinal. Você pode clicar aqui, ó. Coloca marinal lá pra dar aquela fortalecida à mostra. Também não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like nos vídeos. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. E aí E aí E aí